E aí, cara, aqui é o vidão, gente, ó, Tiragosto, cervejinha, aí, ó, a gente dá um beleza com o Tiragosto. Vamos lavar a flor, dá um goi na cervejinha. Pega a marca. Vamos lavar a calçada, né, gente, e como é forte. O Brasil é na vassoura, tá engraçado, viu, prazer, tá engraçado, mano, aqui. Pega a marca aqui, ó. O Brasil é na vassoura, tá bom e bom, aqui nos Estados Unidos, ó. Não, e dá pra lavar até a parede, ó. Aqui é bruto, porque essa bicha aqui pesa 50 libras. Depois eu bato a marca e a distância de rocha aqui, entendeu? Mostra o Brasil, ó. Prazer na vassoura que a sala. Tá bom, Jafra.